Olá meninas e meninos, eu sou bem aqui muito animada porque eu vou fazer um vlog comprando meu material escolar, hoje é dia 5 de janeiro minhas lojas vão começar dia 15 de fevereiro e acabou de sair vídeo novo no canal e vai sair mais um, só que esse vai sair quarta que vem no caso sexta né, porque hoje é sexta então roda minha a gente não vai agora, mas eu vou filmar desde agora que eu vou me arrumar acabei de almoçar, tem loucinha ali, sabe, mas não foi que eu vou gravar 5 da tarde, daí eu começo a gravar pra vocês, enquanto isso eu vou gravando outras coisas a família tá lá na sala, vende filme ó que top então, cadê estão ali na sala, ó então eu vende filme e eu vou separar minha roupa e essas coisas eu vou tentar tomar banho e depois eu mostro pra vocês eu vou escolher a roupinha para eu ir pra comprar o material, porque agora minha irmã foi tomar banho daí daqui a pouco eu vou tomar banho só que eu optei eu vou botar um short no lugar da calça porque calça aqui porque tá muito calor aqui então eu botei um short agora eu só vou botar um pés pronto gente agora só falta ventiar o meu cabelo, né gente, porque eu não posso com o cabelo assim só vou pegar a escova agora peguei depois eu não tô olhando pra câmera até a gente se vê que ele ia ficar aí eu não consigo só vai ficar prontinho mas vou ver se eu secar agora vamos lá vamos pra na van, tá gente mostrar o que eu vou escolher não porque eu vou fazer um vídeo só mostrando o que eu vou escolher no outro vídeo separado vano, dito 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 vano, dito